Eu sou Angela Vasconcelos, professora da Escola de Serviço Social da Universidade Federal Fluminense, coordeno laboratórios de políticas públicas, migrações e refúgio da Escola de Serviço Social e estou na coordenação da Cátedra Sérgio Vieira de Melo, uma iniciativa do Autocomissariado das Nações Unidas para Refugiados, o Acnur, que é uma agência da ONU. Comigo soma-se ao trabalho nessa coordenação a professora Clarissa Kovaski, da Faculdade de Direito, e o professor César Ramos, que está na Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação da nossa Universidade. A Cátedra, e somos 22 no Brasil, ela tem como objetivo dar visibilidade à questão dos refugiados, ao tema do refúgio, no ensino superior, nas áreas de ensino, pesquisa e extensão, no atendimento direto a esses refugiados, solicitantes de refúgio e também as atividades de advocacia. Na UF, a Cátedra, ela é um programa de acolhimento a refugiados, solicitantes de refúgio, portadores de visto humanitário e imigrantes vulneráveis em geral. Esse programa é um programa de extensão na ProEx, mas que articula o ensino e a pesquisa, traz a possibilidade de um atendimento direto a essa pessoa, esse aluno, ou futuro aluno, e também o atendimento à comunidade refugiada, através de atividades de extensão. Nesse momento de pandemia, onde não podemos ter uma ação mais efetiva, presencial, nós temos consolidado algumas atividades, atividades essas virtuais e uma participação efetiva no CEIPARME, que é o nosso Conselho Estadual Intersetorial de Políticas em Atenção a Imigrantes e Refugiados, onde mais de 25, acho que são 26 instituições fazem parte desse trabalho, desse comitê. A UF também faz parte e, enfim, nós estamos acompanhando, a complexidade é enorme. Nós sabemos que a pessoa refugiada, a solicitante, os imigrantes vulneráveis, os portadores de visto humanitário, eles já chegam nos países de acolhida, como o caso Brasil, numa situação extremamente vulnerável, não só nos países de origem, mas nos processos de trânsito. Então, eles chegam aqui numa situação complicada. A grande maioria, o grande percentual, são de trabalhadores informais e que, durante a pandemia, efetivamente estão sem trabalho e sem uma atenção até mais direta, como é sempre feito pelas instituições, principalmente instituições e organizações e coletivos da sociedade civil, que, inclusive, vem dando apoio nos vários estados e cidades e locais do Brasil. O Rio de Janeiro não é exceção, São Paulo não é exceção e outros locais também vêm, como sempre, ou como quase sempre, substituindo ações que deveriam ser ações de políticas sociais e governamentais. Mas, dentro disso, dentro dessa pandemia, situações das mais diversas têm surgido e as organizações aqui no Rio do Ceiparme têm acompanhado e tentado solucionar virtualmente. Uma das instituições é o Programa de Atendimento a Refugiados Cáritas do Rio de Janeiro, Paris Cáritas, e também o Coletivo Maom, que é um coletivo que já vem há muito tempo trabalhando e dando todo apoio refugiados de várias nacionalidades, mas também está com uma campanha de doações, para ter, vamos dizer assim, doações financeiras, mas também eles estão recebendo sacolas de alimentos e tal. Então, essa é uma questão imediata, quer dizer, a fome tem pressa, então, é para todos, né? E essas pessoas também estão numa situação muito complicada. Então, para além disso, nós estamos acompanhando, mas também dando visibilidade a alguns direitos dessas pessoas refugiadas. São direitos pela lei do refúgio, são direitos pela Constituição Brasileira e também pela lei da migração de 17. E o auxílio emergencial, que na verdade é uma renda básica de cidadania que deveria ser sempre, ela deveria estar para todos os brasileiros e, claro, entre eles os que têm direito, como esses imigrantes e refugiados, né? Essa renda básica de cidadania emergencial que o governo chamou de auxílio emergencial e que essas pessoas, esse público, essa população refugiada, ela tem direito. Então, nós estamos compartilhando isso, né? Para que as pessoas dentro da UF, alunos, refugiados, solicitantes, imigrantes e imigrantes vulneráveis, eles saibam que eles têm esse direito e que podem estar aí encaminhando, que nós da Cátedra estamos aqui também para auxiliar e que também, se não conseguirmos termos informações mais precisas, nós estamos na rede, numa rede de atendimento e que isso será encaminhado. Então, é importante que nesse momento nós possamos, como universidade, né? Como universidade que tenha o compromisso com a comunidade, com o público, com o social, estar compartilhando esses direitos, né? Esses direitos sociais desses imigrantes e nos colocando à disposição para esse auxílio e também, chamando atenção, gostaríamos aqui de chamar atenção que esse não é um momento de... Nunca é, mas principalmente nesse, não é um momento de xenofobia, de um preconceito racial, de misoginia, que apesar de termos, enfim, falas, né? Que são, que apresentam ou que não apresentam, né? Qualquer empatia, né? É importante que nós possamos desenvolver essa empatia, esse acolhimento para essa população que já chega, que já chega no Brasil e que já chega em outros países, principalmente nesse momento de pandemia, onde as fronteiras estão fechadas, a situação é gravíssima, é uma situação gravíssima de saúde que vem a, enfim, a piorar, né? Nessas populações e também a impossibilidade de ultrapassar fronteiras, né? Nesse momento, inclusive, a fronteira com a Venezuela, ela está fechada, né? Enfim, é só para colocar, né, para todos, que esse público é importante que nós consigamos enxergá-lo de uma maneira empática, solidária, e que, enfim, eles fazem parte da nossa população brasileira, de uma população brasileira vulnerável, e que nós estamos, enfim, com esse, com essa, com essa população. Então, agradeço, agradecemos, né, a oportunidade de compartilhar esse trabalho e esperamos que vocês possam se somar a nós no processo de trabalho virtual e também depois presencial. Um abraço a todos, muita solidariedade nesse momento.